Queridos paroquianos da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, na Bela Vista, em São Paulo, estou muito contente de poder rezar com vocês este tríduo de Santa Teresinha em preparação à sua festa, que celebraremos no dia 1º de outubro. Maria Francisca Tereza Martin, filha de Luiz e Zélia Martin, que se casaram na pequena cidade de Alençon, na França, em 1859, tiveram nove filhos, na ordem cronológica Maria, Paulina, Leônia, Helena, José Luiz, João Batista, Celina, Melânia Tereza e Teresinha, que nasceu no dia 2º de janeiro de 1873. Nós sabemos que a família Martin sofreu muito com a perda de quatro de seus filhos ainda na infância. Helena morreu com cinco anos e meio, deixando, assim, uma grande ferida na vida de todos os familiares, porque era uma criança muito apegada, muito querida por todos eles. Depois, os dois únicos meninos, os dois únicos filhos homens, morreram muito cedo, um com oito meses, outro com cinco meses, e Melânia Tereza, que morreu com apenas dois meses. Tereza, chegando, então, depois de um momento difícil do luto, da perda de Melânia Tereza, recebeu o mesmo nome, chamou-se Tereza, e também recebeu todo o carinho dos seus familiares, dos seus pais, das suas irmãs, que, diríamos assim, tiveram uma alegria da família devolvida pelo nascimento dessa nova filha, que era Tereza, do menino Jesus, que hoje nós a chamamos assim. Esse carinho todo que ela recebeu dos seus pais e das suas irmãs, certamente contribuiu para que Tereza se tornasse uma criança um pouco mimada, cheia de caprichos, e isso se agravou um pouco, aumentou com a morte da mãe. Tereza tinha apenas quatro anos, quando Zélia, vítima de um câncer de mama, morreu deixando as cinco filhas sob os cuidados do pai Luiz, que se mudou de Alençon para Lisier, onde tinha também outros familiares, e ali cresceu as suas filhas, as suas cinco filhas. Tereza, então, recebeu toda a atenção das suas irmãs e do seu pai, certamente, de algum modo, eles tentaram suprir a falta da mãe, e Tereza realmente, ela mesmo disse, que era uma menina cheia de caprichos. Isso durou mais ou menos até quando Tereza tinha 14 anos, com uma graça de Natal. Ela disse que depois da missa de Natal, quando chegou e percebeu que eles haviam esquecido de colocar o presentinho que o seu pai colocava sempre para as suas filhas quando eram crianças, e ela percebeu que ali era o momento de crescer, e teve a grande graça da sua conversão, diríamos assim, é o que ela disse, a conversão à graça de Natal, onde ela realmente começou a empreender uma corrida de gigantes, como ela mesmo diz, um grande crescimento, não somente espiritual, mas também humano e afetivo, que marcou para sempre a sua vida. Tereza sentiu, a partir daquela graça de Natal, um grande desejo de servir mais intensamente a Deus, um desejo de esquecer-se de si mesma para pensar mais no outro. Um fato que retrata um pouco, podemos usar como exemplo, é o acontecimento de Pranzini, que marcou também a história de Tereza. Henrique Pranzini era um condenado na França, porque era pelo assassinato de três mulheres em Paris, então ele foi condenado à morte, e Tereza recebeu a notícia por meio dos jornais, mas leu essa notícia e decidiu rezar pela conversão daquele homem, pedia a Deus que aquele homem desse ao menos um sinal de arrependimento, por mais que fosse no último momento da sua vida. Justamente para sua surpresa, no outro dia, Tereza leu no jornal que Pranzini, minutos antes da sua morte, tinha abraçado o crucifixo que o sacerdote apresentava ao seu lado, e o beijou por três vezes, mostrando assim o seu arrependimento e o seu abandono à misericórdia de Deus. Este fator da misericórdia, de preocupar-se em passar essa imagem também, de ensinar essa imagem do Deus misericordioso, é muito presente na vida e no modo como Tereza viveu a sua intimidade com Deus. Isso é muito diferente daquilo que se pregava no seu tempo e que se tornou muito presente nos seus escritos e também na sua vida. Tereza disse que a alma de Pranzini foi encontrar-se com a sentença misericordiosa de Deus que disse que o céu se alegra mais com um só pecador que se converte do que com noventa e nove justos que não precisam de arrependimento. Nesse sentimento que Tereza nos coloca, neste grande ensinamento de abandonarmos na misericórdia de Deus, neste Deus que acolhe todos aqueles que se arrependem e voltam para o caminho do Pai, então nós entregamos as nossas orações pedindo a intercessão de Santa Terezinha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós vos agradecemos todos os favores, todas as graças com que enriquecestes a alma de vossa serva, Santa Terezinha, do Menino Jesus, durante os vinte e quatro anos que passou na terra. Pelos méritos de tão querida Santinha, concedei-nos as graças que ardentemente vos pedimos. Convido a você a colocar agora as suas intenções para este trígido. Se for conforme a vossa Santíssima Vontade para a salvação de nossa alma, ajudai nossa fé e nossa esperança, ó Santa Terezinha, cumprindo mais uma vez vossa promessa de que ninguém vos invocaria em vão, fazendo-nos ganhar uma rosa, sinal de que alcançaremos as graças pedidas. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós.